Olha! Meus amores! O que a gente vai fazer? A gente vai encher o balanço e de que isso ajuda minha irmãzinha de gordo O que é esse palito? Vamos ver as instruções Ah é Lu, tem que colocar o palito Pronto, já botei Cadê o palito? Aqui Ué, não era pra colocar ali? Não, era pra colocar aqui Ah não, mas acho que esse aqui coloca direto Ó Olha! Ops Não deu Já é Lu Será que mamãe vai ficar triste? Será? Olha! Pessoal, não deu, fica pra próxima Quando ela entrar sem surpresa Ela vai fazer surpresa É, a gente não sabe Ela vai chorar Vai não Vai porque ela vai se assustar Todo mundo assim Uhul Ela vai fazer uma cara tipo A cara da Chloe Assim Ela vai fazer uma cara tipo Ela vai se assustar Ela vai se assustar Ela vai se assustar Eita Para a gente Para a gente Para a gente Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Ela vai se assustar Eita Eita Ela vai se assustar Eita Esse cheiro é tão bom Eita Nossa, que fumaça bonita Cheiro típico de aniversário Beijo, Julia, Silva Ok